Tá no ar o programa Conexão, hoje ao vivo aqui direto do complexo turístico Cidade dos Cavalos, porque passado o carnaval a cidade de Tapes já respira totalmente o rodeio crioulo que começa já a partir desta sexta-feira e por isso nós estamos aqui com os representantes, tanto com a comissão do rodeio como com a prefeitura de Tapes, para explicar como está a montagem e como vai ser essa recepção para essa grande festa que está sendo preparada. Prefeito Silvio Raffaele tirou a purpurina e agora vai ter que botar a bomba. Conseguiu já virar o canal aqui para o rodeio? Boa tarde. Boa tarde, Voltaire. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Duda. Boa tarde, telespectadores da TV Lagoa. Esse momento é muito importante porque nós viramos mesmo o ciclo. Tiramos a purpurina, terminou o carnaval, começou o rodeio. Esse rodeio tem a mão dessas duas pessoas aqui, principalmente o Paulinho, que está capitaneando todo esse time aqui, o Duda que faz parte da estrutura, que vai fazer parte aqui de organizar os acampamentos. Enfim, é um corre-corre, né, Paulinho? Para deixar tudo prontinho para receber bem as pessoas aqui. Mas eu quero salientar aqui e quero dizer o que se chama parceria. Se não existisse essa parceria com esses dois homens aqui, capitaneando todo o resto dos gaúchos que estão engajados nessa luta, com certeza nós estaríamos aqui burocraticamente trancados ainda, porque o processo da prefeitura é demorado. Então, graças a Deus, os gaúchos entenderam que quem será o grande anfitrião e quem vai receber todo mundo aqui são exatamente os gaúchos. Nós vamos estar ali dando o apoio necessário, fazendo a limpeza, fazendo a estrutura. Essa linda área aqui de 20 hectares foi adquirida pela prefeitura, foi posto água e luz, só que agora chegou a parte mais importante, que é receber bem as pessoas, e esses aqui são mestres nisso. Por isso eu passo para o Paulinho, para o Paulinho explicar de como se dará esse processo e de como será essa grande festa que começa na sexta-feira. É isso aí, prefeito. É uma satisfação para mim, mais uma vez, né, estar nesse momento tão esperado da população tapense e dos vizinhos, que é essa nossa festa, que hoje, salta apenas dois dias, as porteiras vão estar abertas para receber. E eu, como um dos líderes aqui, posso me dizer, agora assessorado pelo amigo Duda aqui, que se engajou com a gente, está também fazendo esse costado, para que nós, nos dias 3, 4 e 5 de março, consigamos receber todo mundo de uma forma simples e de cara alegre. Passo para o amigo Duda aqui, que também é o responsável pela parte dos acampamentos aqui do nosso parque. Bom dia a todos. Bem, o que eu tenho para dizer, eu estou aqui representando um grupo, não é só eu, é o Grupo Cavaleiros da Lagoa, que a gente fez parte desse grupo grande, maior, aqui para assumir essa parte de acampamento, porque é algo que a gente já vem fazendo há tempo, com esses acampamentos, buscando a chama crioula, e acho que, por si, eu acho que a gente vai conseguir fazer um bom trabalho desse e aguardo todos, o pessoal que quiser vir acampar, o parque a partir de amanhã, meia-tarde, já está aberto para a área de acampamento e aguardamos todos aqui para essa grande festa, do primeiro rodeio da Cidade dos Cavalos. A partir desta sexta-feira, então, o rodeio aqui em Tapes, mais informações e a programação completa, você encontra em facebook.com.br Rodeio Crioulo de Tapes, ali estão todas as atrações musicais, como vão funcionar as provas, horário de funcionamento e o barulho que você ouvia, porque ainda está em fase de montagem para que tudo fique pronto e toda a estrutura fique perfeita já para a partir desta sexta-feira. Uma boa tarde a todos e, a partir de agora, a gente fala até durante todo o final de semana aqui do Complexo Turístico Cidade dos Cavalos, falando sobre o rodeio crioulo de Tapes. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma